Só pra você ter uma ideia, eu acordei uma hora, gargalhei, eu rindo, eu acordei com a minha risada. Porque tava bom? Porque tava bom, eu tava rindo de alguém daqui, do nada, eu fiquei no desespero por causa dessa água. Era água, cara, era água. E a água trazia as coisas daqui, trazia os bancos e o Cadu, ele falava, meu, fica calmo, o tempo todo assim, ó. Ai, que banho, menino. O tempo todo ele falava, meu, fica calmo, fica calmo. Tô dolorido. Vocês estão comigo? Sonhei. Tá cedo, Cadu, tá de noite? Ah, você não sai lá fora, não? Não precisa ir lá olhar, não. Tá noite já, tá escuro já? Já? Faz tempo, desde a hora que eu dormi tá escuro. Será que o meu mundo tava claro aí, né? Quer água, alguma coisa, filha? Eu peguei. Pegou. Ah, tá, já. Não, eu sei que, água, sabe? Água, muita água, vindo. E aí as duas partes, sabe quando se encontra? Isso. Posso pedir um favor, desaço? Pede. Tô com muita dor aqui, ó, assim. Isso aqui eu tô precisando muito passar creme na pele que tá aí dentro. Quero que eu passo. Quero que eu passo. Quero que eu passo. Nossa Senhora. Nossa, tô muito estranho. Eu sei que o mundo tava acabando e o Cadu nada falava assim pra mim. Fica calmo. Como é que foi o teu sonho? Foi assim, primeiro eu sonhei com todo mundo aqui em situação assim, tipo, meu, boa, assim, tipo, rindo, porque teve uma hora que eu acordei e eu rindo. Eu acordei com a minha risada. Já tô rindo. Tá bom isso. Aí tudo bem, aí dormi de novo. Depois, cara, a água começou a invadir isso aqui. Água? É, meu, muita água. É porque a gente vai diminuando ali a casa. É, só falta. Só falta. O quê? Porque o minuando invadiu, lembra que ele começou a invadir? Aham. Deve ter uma ligação. Aí beleza, aí eu peguei e você falou, meu, vamos sair. e a água tava vindo, tava saindo. Quando a gente saiu, a água que veio pelo outro lado e encontrou o que tava vindo. Daquilo lá de fora, tu tá falando? Encontrou. Quando encontrou, começou a fazer onda e eu não sei nadar. E você falava, meu, fica tranquila, fica tranquila. E eu e você... Você não sabe nadar? Não acredito, Lia. Não sei. Nadar, nadar, técnica, não sei nadar. E o resto do povo da carne? Se vira. Não lembro, cara. Eu sei que você falava, é, eu me viro. É bem isso, demora mais tempo pra morrer afogado. Uhum. Aí, meu... Nossa, você tá sentindo? E a água vindo fazer a onda e trazia as coisas. Nossa, tá muito estranho. Tua mão, é a tua mão. É a tua mão, tua perna não, tua perna tá normal. A minha... Tá tudo, tá doendo muito, meu braço. É a sensação que você tá tendo. Tá esticando muito. E aí, meu, a água começava a trazer as coisas pra cá, pra cima da gente, tipo, um banco. E eu não sei o que acontecia, que de certa forma nada pegava em mim. Tipo, você falava, eu fazia. E tudo que você falava, eu fazia, tipo, vai pra tal lugar, segura em tal lugar, eu fazia. E eu ficante, cansada. Sabe, eu tava cansada do sonho. Sabe quando você tá cansada? Que sonho doido. Aí aconteceu, aí tocou o negócio. Não sei se foi agora, se você já tinha parado com esse sonho. Sei que, meu, foi terrível. Horrível. Horrível. Fazia onda, cara, e levava, assim. Você não foi por causa da piscina de ondas, do grupo de confiança? Eu sei que acordar com o Big Fone na sequência foi traumatizante. Nossa, eu levantei com o Big Fone achando que era... Levanta aqui, amor. Eu quero aquela morada do raio-x. Todo mundo acordar? Eu levantei assim, puta que pariu. O que eu vou escrever no raio-x agora? Aqui, ele está no sono profundo. Eu não acredito. Quer passar no pé? Não, eu quero passar. Só vou passar aqui. Gente, eu juro que eu nunca senti a pele tão estranha na minha vida. É a sensação que você está tendo da tua mão com a tua pele. Sua mão não está assim e tua pele... Não, não. Eu me mexo, ela dói de esticar. Ah, tá. Ela está muito estranha. Levanta, amor. Os homens agora estão morrendo de inveja. Olha isso, ó. Gente, olha isso. Olha, você está vendo como está? Levanta desse lado também. Olha isso. Estou muito doída. Vamos passar lá. Na barriga. Passar bastante. Vou deixar assim para... Pode, pode passar. Ela, não é... Ela, não é... Ela, não é... Ai... Vira outra. Preciso no braço. O braço é o pior de todos. Espera aí. É... Cara, que agonia esse sonho. Mas ao mesmo tempo, você falava de um jeito que parecia que você não estava lá. Chegou uma hora que eu não tive mais, só estava a sua voz atrás de mim. Tipo, como se você tivesse... Que guiado. É. Ai, eu cheguei no espacinho, me segurei. Nossa, está muito estranho. Nossa. Está pegando o bundinho. Eu estou de biquíni. Ah, grande coisa. Grande coisa esse biquíni. Está estranho. Fê, você está com alguma articulação doendo, alguma coisa ou não? Não, eu estou com trapézio, muito. Cara, é muita água. Credo, não gostei de lembrar. E as coisas, sabe? Imagina você ver cômoda, E você tendo que nadar para desviar. Mas aqui tudo é pregado, Lia. Ai, meus sonhos. Lembro disso, meus próximos sonhos. Mas as cadeiras de praia não são. Não, são só lá fora. Mas eram elas aonde? Acima de mim. Eu via pessoas, mas eu não ouvia vocês, assim. Sabe? Eu só sei que estava, tipo, o Cadu era o que estava mais próximo. Estava próximo, era o único que estava perto de mim. Estranho. Horrível. Será que a próxima prova eles vão cheio de isso d'água e falar? Quem sobreviver a próxima vez. A próxima prova que tiver água não vai ficar lá até o fim. Eu sou. Eu sou. Pronto, o que mais? Sou. Obrigada. Muito obrigada. E toda hora que eu acordava, sabe o que aconteceu? Eu pensava o Big Fone. E o Big Fone? A minha vez está com o café. Esse. Tirou. E o Big Fone? E o Big Fone? Eu pensava quando você se pergunta. Acorda assim mesmo. O que é o Big Fone? Não é a misterina. Não é a... É, agora que ficou uma hora que eu não pensei mais nada. E eu estou toda coçando. Você não está, não? Nossa. Fiquei pouco tempo. Agora? Agora é a hora que eu acordei. A primeira coisa que eu pensei foi... Caramba, a pele do pai estava se pegando fogo. Mas não está coçando? Sardendo? Sardendo muito. Não, tem uma sensação horrorosa. Está esticando? Está esticada? Esticada, esticada. Está ressecada demais. É, deve estar muito... Depois eu passo de novo o hidratante, fé. Para deixar a pele sempre hidratada. Já volto. Mas que ideia, né? Ficar jogando detergente para ficar no normaço. Ou é... Essas provas são bizarras demais. Pelo amor de Deus. Não é mais nada, cara. É, eu vou... É, eu vou... Obrigado.